Aqui a gente nota que as casas tem aqui vários sistemas de segurança, com correntina. Oi! Tem vários sistemas de segurança aqui. Os moradores ficam presos em casa, mas quando saem, são abordados por esses motos... esses bandidos, na verdade. Nós estamos aqui bem no encontro da Rua 28 com a 40 no setor Bairro Cardoso 2, porque ontem, por volta de 5h30 da manhã, a Dona Terezinha, que tem aqui essa lanchonete aqui no bairro há quase um ano, foi assaltado, eles já chegaram, né, Dona Terezinha? Nós temos até o vídeo, a senhora estava muito assustada, porque eles já chegaram armados e já tocando terror. Isso, isso mesmo. Eles chegaram de repente, já desceram da moto, um ficou na moto e o outro desceu, já foi com a arma na mão e já colocou a arma aqui em mim, na minha cabeça. A senhora estava bem aí? A gente estava bem aqui, nesse lugarzinho aqui. Acabando de abrir? Acabando de abrir. E aí foi logo, passou para o meu esposo, tinha um cliente aqui, levaram o celular do meu esposo, levaram o celular do cliente também. E a gente ficou muito apavorado com esse medo. Dona Terezinha, eles agiram muito rápido, mas esse tempo para a senhora foi uma eternidade. Foi uma eternidade. Foi muito rápido, mas assim, eles intimidavam muita gente, muito, muito mesmo. Eles são muito violentos. Pela primeira vez, a senhora teve uma arma apontada na cabeça? Isso, aqui no meu contênio, pela primeira vez, no meu lanche, aconteceu isso. O que passa na cabeça nessa hora? Porque a senhora acabou de acordar, acordou, deve ter sido umas 4 da manhã, para preparar o lanche, deixar tudo pronto para receber os clientes e de repente vem esses marginais e estragam o dia da senhora. Vai, fica difícil, né? Porque a gente já acorda, né? Muito cedo, organiza tudo para poder receber o cliente e de repente recebe um incline desse jeito. Vou passar o microfone aqui para o senhor Raimundo, que é o marido da dona Terezinha, porque o senhor estava aqui na hora também e se assustou bastante com a ação desses bandidos, né? Rapaz, a princípio, assim, como o costume de que eu abro todo dia às 5h30, eu tinha abrido essa janela e estava aqui em cima da cadeira abrindo essa aqui. Quando ele chegou por trás, eu pensei que era cliente da fábrica e o cara já apontou a arma nas minhas costelas, a Tereza estava na porta lá abrindo ali, ajeitando o ensaguado, foi para a porta, foi quando ele saiu para lá, já meteu a arma na cara dela lá e a gente fica sem ação, sem ação com a violência desse povo, desses bandidos, sei lá. Inclusive, Silvio, na primeira participação que a gente teve aqui, o Lucas saiu da casa dele, estava assistindo o programa, né, Lucas? Quando você viu a reportagem, porque esses mesmos bandidos te assaltaram na sexta-feira. Me assaltaram, voltando lá em cima, lá inclusive, que a gente é trabalhador aqui no setor, né? A gente desce lá em cima para andar demais aqui, porque eu moro aqui embaixo, eu moro aqui há 20 anos. E a gente direto leva a abordagem policial e a gente não é bandido também, e eles confundem a gente com bandido aqui nesse setor, que nós moro aqui há 20 anos, para falar a verdade, Silvio. Mas como que eles chegaram a você? Você desceu do ônibus? Eu desci do ônibus, veio uma moto, parou, pedi o meu celular, pedi o meu celular, pedi o meu mão de bolsa, pedi carteira. Fui, passei para eles, e depois a arma também na minha cabeça. Sustou muito grande para você. Muito grande. A Sheila está aqui com a gente, porque ela estava comentando, Silvio, que esses mesmos bandidos, eles já estão atuando na região aqui do bairro Cadoso, não só no bairro Cadoso, Buriti Sereno e outros setores. Você tem um grupo de WhatsApp e os moradores de outras regiões estão assustados. Isso mesmo, boa noite a todos. É isso mesmo. Os outros grupos que eu tenho, eles estão falando. A gente, eu passei o vídeo da motocicleta e eles reconheceram também as redondezas aqui perto. Cidade de Veracruz, Elvésia, Santa Fé, o Estrela, eles estão tocando terror. Eles não têm hora, não têm ninguém, hora que passa, inclusive lá no Santa Fé, o depoimento da nossa colega aqui, as mulheres que eles assaltaram, eles agrediram ainda. Os moradores ficam trancados em casa, não podem nem sair mais. Isso mesmo. Trancado e a gente não pode nem pôr o pé para fora. O que tem que ser feito então para tentar resolver essa situação, ou então identificar esse suspeito? Porque o pessoal estava comentando, Silvia, que o medo é tanto que tem gente que esquece a cor da moto, não deu conta ainda de registrar a placa desse veículo, né? Isso mesmo. A gente fica amedrontado. A gente estava com medo até de fazer a reportagem que agora a gente fica com medo de ficar marcado, né? Porque o nosso setor aqui já é conhecido, aqui o lanche da dona Terezinha. E outra coisa... Mas vocês fizeram questão de denunciar para ver se melhora o patrulhamento. Para ver se melhora o patrulhamento. A gente quer pedir também ver com quem que a gente fala para a gente colocar uma iluminação. Olha a escuridão que é da rua 28 com a rua 40. Entendeu? Olha, são agora 6h45 da noite. Vamos desligar um pouquinho só a iluminação aqui, o Jaraguá, para o pessoal ter uma noção. Aqui ainda, porque tem um poste que está ligado, o outro não, tem umas falhas durante a rua. Essa aqui é a rua 40. E ali está tendo a iluminação porque tem a lâmpada da casa. Fora isso... Fora isso, quando não acende até ela lá, escura e deu total. É difícil conviver desse jeito, né? Difícil demais. Todo mundo trabalha a dor, a gente luta para ter as coisas para acontecer umas fatalidades, umas coisas erradas dessas. Olha, Silvia, a intenção desse link aqui com os moradores, eles pedem mais patrulhamento aqui no setor do bairro Cardoso 2. Eles pedem que a polícia militar dê uma atenção a mais aqui. Nossa produção, inclusive, ligou para a polícia. E nós estamos aguardando o posicionamento da polícia militar para repassar para os moradores. Mas as imagens estão aí. Se você consegue identificar quem são esses suspeitos, a placa dessa moto, passe para a polícia militar também, que vai ajudar de montão. Viu, Silvia?